O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Duas mães levaram suas filhas para andar de bicicleta no Parque do Irapuera. Tinha uma pracinha lá pequenininha, bem pavimentada, onde as duas crianças ficaram pedalando as suas bicicletas. E as duas mães ficaram sentadas ali. Elas não se conheciam, mas logo começaram a conversar. Uma disse para a outra, precisa ter muita paciência com criança, não é? O que você vê? Enquanto elas estão aí pedalando, a gente fica aqui sem fazer nada, com tanto trabalho lá em casa, roupa para lavar, casa para limpar. E a outra disse, é, mas esses minutos com os nossos filhos são preciosíssimos. A gente precisa ter paciência com eles. E ficar ali, jogando um pouco de conversa fora, enquanto as duas meninas andavam de bicicleta e continuavam pedalando sem parar naquele pequeno círculo da praça. Depois de umas duas horas ali, uma mãe levantou-se e disse para a filha, Camila, vamos embora! Aí a Camila passou com a bicicleta e disse, Ah mãe, só mais uma voltinha! Tá bom! Aí a Camila saiu e deu mais uma voltinha. Camila, vamos embora! Ah mãe, só mais uma voltinha! Tá bom! Aí a Camila deu mais uma voltinha. Vamos embora agora, filha! Ah mãe, só mais uma voltinha! Tá bom! Isso se repetiu por mais dez vezes, acredite! Filha, vamos embora! Ah mãe, só mais uma voltinha! A outra mãe mais jovem, que estava assistindo aquilo, ficou indignada. A Camila estava abusando da bondade daquela pobre mãe. Ela resolveu aconselhar a mulher, porque não é assim que se educa filhos. Com muito jeito ela disse, Oh minha senhora, eu estou vendo aí que a Camila está abusando um pouquinho. Dá uma ordem dura, enérgica. A hora que a senhora falar, Camila, vamos embora! Se ela for abrir a boca, diga, Cala a boca! Vamos embora agora! Faz ela obedecer! Exige! Aí a mãe da Camila olhou e disse, Deixa eu te contar uma coisa. Tem mais ou menos um ano, que eu não vinha mais a esta praça. Porque a Camila tinha um irmãozinho, um ano mais velho, que queria sempre vir aqui ao parque do Ibirapuera, para andar de bicicleta. E muitas vezes eu não pude. Teve até uma ocasião, que o irmão da Camila, pegou a bicicleta, e foi andar na rua. Mas um motorista bêbado, atropelou o meu filho, e ele acabou morrendo no hospital. Hoje eu sinto muita dor no meu coração, porque eu não vinha aqui com o irmão da Camila, quando ele queria andar de bicicleta. Eu não tinha paciência com ele. E hoje, eu daria tudo o que eu tenho na vida, para ouvir aquele meu filho dizer, Mãe, deixa eu dar só mais uma voltinha. É por isso, que eu estou tendo essa paciência com a Camila. Até quando eu poderei vê-la andando de bicicleta? Eu sinto o prazer em estar aqui com a minha filha, de vê-la pedalando. Não, ela não está abusando, não. Sou eu que estou aproveitando, vendo a minha filha Camila, andar de bicicleta. E a resposta daquela mulher, que parecia uma má mãe, na verdade, estava sendo de uma mãe muito sábia. Ela sabia também, que no passado, com o irmão da Camila, ela foi exigente demais e muito dura, e perdeu a oportunidade, de guardar na memória momentos preciosos. Coisa que agora, ela não desperdiçaria com a Camila. E ficou para a mãe mais jovem também, esta lição. Enquanto temos tempo, enquanto as pessoas estão conosco, vamos aproveitar bem este tempo. Porque um dia, as crianças crescem, e aquilo que parecia tão tedioso, tão chato, nunca mais poderá ser vivido novamente. Não estamos falando só de tragédia, de alguém ser tirado bruscamente do nosso meio. Estamos falando, das pessoas simplesmente crescerem, mudarem, tocarem suas próprias vidas, e aquele tempo precioso, nunca mais voltar. Arrume tempo, para brincar com seus filhos. saia um pouco da frente da televisão, deixa a novela um pouquinho de lado. Não precisa dormir, todo dia até tarde, ou então todo final de semana, ficar em casa ali de pijama, jogando o dia fora. Saia com seus filhos. Brinque com eles. Carregue-os no colo. Tenha paciência. Se eles pedirem, ah, só mais cinco minutos, depois a gente vai embora da praia. E se eles falarem isso dez vezes, fique ali com eles. Aproveite bem, esses momentos preciosos, que nunca mais voltarão, mas que ficarão gravados para sempre, na tua memória, e também na memória dos teus filhos. Enquanto há tempo, e enquanto é possível arrumar tempo, faça isto. Fique o máximo de tempo com os pequeninos. até Jesus gostava disso. Tanto é que uma vez, os apóstolos diziam, Crianças, saiam do colo de Jesus agora! Jesus disse, Não impeçais os pequeninos de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Jesus gostava de ficar com os pequeninos. Mesmo sendo tão ocupado e requisitado, ele tinha tempo e arrumava tempo para os pequeninos. E se você quiser saber, tudo o que você faz em favor de uma criança, é testificado também em teu favor, no reino dos céus. Porque Jesus disse, Eu vos digo, os anjos dessas criancinhas veem constantemente a face do meu Pai que está nos céus. Sabia disso? Jesus falou e está falado. As criancinhas têm anjos especiais, guardando-as, anjos que o tempo todo veem a face do Pai que está nos céus. Quando você trata bem as crianças, isso também testifica em seu favor. Arrume tempo para os seus pequeninos. Não os impeças de virem até você. Não reclame. Dê mais um minuto, mais cinco minutos, o tempo que for necessário, porque além de fazer uma criança feliz, além de você mesmo se sentir melhor, também, ali na glória, os anjos de Deus darão testemunho a favor da sua vida diante do Pai que está nos céus. E o teu Pai, que vê tudo em secreto, te abençoará poderosamente. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do reino de Deus contada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de mil títulos quiser. Lembre-se, está escrito, o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida.